He he, quem fala que é o homem da chupeta, o sorriso mais puro do Brasil, negada! A dor diz pessoal, hoje em dia eu tô na piscina, tô mandando banho de piscina, tô mandando banho no mar, na praia, né? Eu tô é aqui, negado, eu vi a Carol aqui, tô mandando banho aqui, ó, de graça, ó! Vocês, são um bocadinho abestado, rei, pagando piscina pra tomar banho, é no mar, pagando não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, tô é doido, eu aqui tô mandando banho de graça, ó, mandando banho de graça, não pago nada, é boa demais, negado! Ô, negado, olha, vocês não sabem a sensação de tomar banho no rio, a água é 100% natural, o mar, eu fui tomar banho no mar, negado, o mar é salgado, mas é salgado, viu, negado? Tu é doido, macho rei! Aí eu fui tomar banho de piscina, eu não sei nadar, eu tô tomando banho aqui no rio, aqui de bacia, ó, eu pego a bacia, rebolar a minha cabeça aqui, e é boa demais, viu, negado? Negado, eu vou tomar um banhozinho aqui no riozinho aqui, beleza? Com cheiro no cangote de vocês aí, no surraco de vocês, e tem mais, negado, tem promoção hoje, viu? Quem adivinhar qual é o bairro que eu tô tomando banho, raguear a cueca minha toda cagada, de presente, eu dou e eu mando, vale pra essas macharadas e pra semaradas!